Troy, o trem! Oi, Troy! Onde você vai? Você está a caminho da cidade do trem? Você sabe o caminho? O que acontece, Troy? Por que você parou? Nossa! Estão faltando alguns trilhos! Bem pensado! Seu assistente inteligente, o Teddy, certamente terá uma solução! Oi, Teddy! O que está fazendo? Nossa! Que lindo chapéu! Escuta! O Troy está com problemas! Ele precisa da sua ajuda! Aí! Deve ser ele chegando agora! Alguém roubou alguns trilhos, Teddy! E agora fica impossível para o Troy chegar até a cidade do trem! Você acha que pode nos ajudar? Hum... Quer dar um chapéu para o Troy? Como isso pode ajudar? Ah sim, entendo! Esse chapéu está cheio de surpresas! O Teddy já vai resolver isso, Troy! Você terá logo logo tudo o que precisa para encontrar os trilhos roubados! E aí! E aí! E aí! E aí! Demais, um cachimbo de bolhas Você está tão estiloso, Sherlock Quero dizer, Troy Vamos começar a investigação Oh, ho, 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 ho Você encontrou uma pista, Troy? Esse seu chapéu é realmente incrível, Troy Trilhos ferroviários Muito bem Isso deve significar que o ladrão está próximo Você deveria dar uma olhada Nossa, esse ladrão está longe de ser visto Ei, seu chapéu de Sherlock Holmes se acendeu Talvez isso signifique que o ladrão esteja por perto Deve ser o ladrão Tem uma pilha de trilhos ao lado dele É o Tony Letrem Ah não, ele está fugindo Mas pelo menos ele não levou os trilhos com ele Bom trabalho, Troy Agora você já pode ir e consertar de vez os trilhos E todos terão acesso à cidade do trem novamente Ah E obrigado, Ted Sem a sua ajuda, o Troy nunca teria encontrado o ladrão Troy Troy, o trem Oi, Troy Nossa, esse escorregador gigante parece ser bem legal Quem é o próximo? Olá, Tina Eu não tinha te visto aí É só subir Ah não Você se machucou? Vamos para o armazém para ver se o Ted pode nos ajudar? Não se preocupe Nós já voltamos Oi, Ted O Troy precisa da sua ajuda Você pode vir rápido? A Tina caiu do escorregador gigante O Troy quer consertá-la Pode ajudá-lo? Ah Um guindaste Boa ideia Parece bem pesado A Tina caiu do escorregador gigante Chave inglesa? Chave inglesa? Boa ideia Boa ideia Boa ideia Destao Boa ideia Boa ideia Muito bem, Teddy! Que transformação incrível! O Troy já está pronto para ajudar a Tina? Ótimo! Vamos! Olha, Tina! Aqui está o Troy! Primeiro, vamos deixá-lo em pé novamente! Bom trabalho, Troy! Qual o próximo passo? Precisamos arrumar a roda da Tina? Não se preocupe! O Troy tem as ferramentas que precisa para te consertar! Se sente melhor, Tina? Tem mais alguma coisa que possamos fazer por você? Não seja tímida! O que foi? Você se machucou quando caiu e arranhou a sua pintura? Troy, o Teddy te deu algo que possa ajudar nisso? Então você trouxe tinta? Perfeito! O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Troy. Vamos brincar no escorregador de novo? Só tomem mais cuidado dessa vez, hein? Tchau, Tina. Tchau, Troy. Divirtam-se. Tchau, Ted. Obrigado pela sua ajuda e até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.